7 horas e 33 minutos. Vamos seguir ao vivo lá em Brasília agora mais informações para você, como a Aline Beckett, que está chegando. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai dar continuidade nesta semana sobre a transição e a fiscalização da reforma tributária. O que a gente pode esperar sobre essa pauta nos próximos dias? Aline, bom dia, boa semana. Olá, bom dia, Lívia, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, esse período de transição para os novos tributos da reforma deve durar cerca de nove anos. E durante esse tempo pode ocorrer a flutuação de preços, ou seja, alguns produtos podem ficar mais caros e outros podem ficar mais baratos. É justamente isso que os senadores estão tentando agora entrar em um consenso e trabalhar juntos, ajustar como que vai ficar essa situação para os próximos anos. Então, esse encontro faz parte de um conjunto de audiências que foram planejadas pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado justamente para ajudar o grupo de trabalho da regulamentação da reforma que está sendo comandado pelos senadores Alci Lucas. Então, essa audiência é a última prevista antes da apresentação do relatório final que está marcado para o dia 22 de outubro. Vale lembrar que a regulamentação da reforma já passou pela Câmara dos Deputados e agora falta apenas essa finalização por parte do Senado Federal. O governo havia apresentado junto a este projeto, o PLP 68 de 2024, um pedido de urgência, né? Mas acabou sendo retirado de pauta depois de uma incisão dos senadores, depois de uma sinalização dos senadores para que o governo retirasse esse pedido, porque esse pedido foi justamente para que a matéria caminhasse de forma mais rápida dentro do Congresso Nacional. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, acabou também sinalizando esse pedido de retirada de pauta porque a pauta do Senado estava trancada desde o dia 23 de setembro. E uma das preocupações dos senadores era justamente a sabatina de Gabriel Galípolo, que aconteceu no dia 8 de outubro e aí poderia ser inviabilizada por conta do trancamento dessa pauta. Mas o governo acabou retirando esse pedido no início do mês. Então, aconteceu a sabatina de Gabriel Galípolo, agora os senadores na Comissão de Assuntos Econômicos voltam a analisar a regulamentação da reforma. Então, a expectativa é de que essa audiência ocorra na próxima quarta-feira, aí com os senadores e entidades do setor econômico, e que a apresentação do relatório final ocorra nos próximos dias. Lívia. Vamos seguir acompanhando também mais esse assunto aí da Capital Federal. Obrigada, Aline Beckett, que volta já já com mais notícias.